Estou sentado no jardim inglês Esperando pelo jantar Esperando o sol se pôr E esperando a noite chegar Você escreve nos postais Eu espero pelo jantar Estou sentado no jardim inglês Enquanto o mundo segue a girar Enquanto alguns choram ao partir E alguns outros ao chegar E todos choram de saudade Da princesa que não vai voltar Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Pode ser Que eu não saia daqui Nunca mais Estou sentado no jardim inglês E os anos vão passando A gente ao meu redor Mas não entendo o que estão falando Você toma um pouco de chá E eu espero pelo jantar Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês Sigo sentado no jardim inglês De sair desse lindo jardim Se as flores mais bonitas Crescem aqui Sigo sentado num jardim inglês Sigo sentado num jardim inglês Pode ser que eu não saia daqui nunca mais Sigo sentado num jardim inglês Sigo sentado num jardim inglês Pode ser que eu não saia daqui nunca mais Não saia daqui nunca mais